Olha, exclusivo, o Balanço Geral traz hoje em primeira mão novas imagens do ataque à escola Tomásia Montoro na Vila Sônia. O momento em que o estudante de 13 anos invade o colégio armado com uma faca, logo na sequência ele começa o ataque. Repare, os alunos estão entrando, ele chega, olha só, o momento que ele entra na escola e ele vai efetuar o ataque que matou a professora Elisabeth e feriu outras professoras, alunos. Eu acho que é um dos principais acontecimentos deste ano e eu gostaria de falar para vocês que eu estou recebendo aqui com muito orgulho, ao vivo no estúdio do Balanço Geral, a professora Cíntia, professora que imobilizou o estudante responsável pelo ataque e evitou o que poderia ser uma tragédia ainda maior. Me dá o troféu Balanço Geral? Você sabe que eu tenho o troféu Balanço Geral com o Lombardi aqui já desde o começo. E é um troféu simbólico, porque a gente entrega para todo mundo que tem boas ações. Nós já entregamos várias vezes, mas sempre simbolicamente, nunca entregamos de fato o troféu. E quando eu soube que a Cíntia vinha aqui, eu falei para o Marquinhos, falei, Marquinhos, providencia um troféu Balanço Geral, porque eu quero entregar pessoalmente a professora. Pela primeira vez nós vamos entregar de fato presencialmente aqui o troféu Balanço Geral. Professora, eu queria entregar para você, para nós tem muito valor. É para você, é para a professora Bete e é para todos os professores. Eu vou pedir para segurar um pouquinho aqui, porque eu queria te pedir, sabe o quê? Eu queria te dar um abraço. Ok. Eu queria te dar um abraço, porque eu acho que você... Você teve um dos atos mais corajosos que eu vi de uma pessoa em toda a minha vida. Imobilizar um agressor que está disposto a matar pessoas. Você não pensou na sua própria vida, você não pensou em você, você pensou no próximo. Você pensou nas pessoas, você pensou em acabar com aquilo. Você pensou em evitar que outras pessoas fossem atacadas. Eu vou pedir para o Dureal colocar a imagem do momento em que a professora Cíntia, que vai conversar com a gente. Senta aqui, Cíntia, deixa eu te entregar aqui o troféu Balanço Geral. Senta para a gente bater um papo. A professora Cíntia é essa de camiseta branca. É ela quem imobiliza este agressor. Olha, ele estava esfaqueando uma professora, ela vai, imobiliza ele, segura, ela dá um mataleão, ela dá um... com um braço ali. E a partir do momento que tiram a faca das mãos dele, parece que tiram ele da tomada. Ela consegue até segurar ele com mais facilidade. No começo ela teve que usar de muita força, mas depois ele se rende à professora. Cíntia, para a gente é uma honra ter você aqui. Eu queria que você soubesse que você teve um ato... Eu estou falando em nome dos telespectadores, em nome das pessoas que estão assistindo a gente. Você teve um ato incrível. Então, eu queria te parabenizar por tudo isso que você fez. Obrigada, Gotino. Eu quero agradecer a essa homenagem. Eu quero dizer que é para a professora Beth, para a professora Rita, professora Roseli, professora Jane, professora Sônia, Palmeira, Neide, Amanda, Patrícia, a Sandra, para a minha coordenadora Silvia, para o Mário, para a minha vice-diretora Monique, para a diretora Vanessa, para a Luciana, que me apoiou. A Andreia, para toda a nossa equipe lá da escola. Me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém agora, mas esse troféu é nosso, do Tomás e a Montoro. Nós sabemos o que nós passamos. Nós não prevíamos. Infelizmente, foi uma fatalidade. E esse reconhecimento e essa homenagem que está sendo prestada agora, eu compartilho com todos do Tomás e com toda a rede de ensino de professores do Estado e do Brasil inteiro ou do mundo inteiro. que todos os dias se dedicam em ensinar, em passar valores, conhecimentos, experiências para os nossos alunos nesse mundo. Cíntia, desculpa perguntar isso a você e fazer você voltar àquele momento. Da onde você tirou força? Como foi aquilo de você ver? Você já tinha a informação de que ele estava atacando alunos e professores na escola. Por que você decidiu ir lá e enfrentá-lo? A princípio, eu não tinha essa informação. Ah, você não sabia? Não, não, não sabia. Eu estava em horário de aula. Eu estava dentro da minha sala de aula e tinha um adulto comigo dentro da sala. Eu pedi, então, para que esse adulto ficasse dentro da sala, que eu ia... Eu precisava saber o que estava acontecendo, porque estava um movimento fora do comum dentro de uma escola, né? É natural, às vezes, os professores fazerem adaptações das suas aulas, movimentar uma carteira ou outra, formar uma roda para conversa, outras dinâmicas dentro da sala de aula, mas aquele barulho persistiu. E depois ele começou a aumentar com movimentações muito mais rápidas, né? Do que simplesmente um deslocamento para qualquer outro espaço. Um barulho estranho, diferente do normal. Isso, diferente do normal. Então, eu saí da sala, pedi para que a adulta fechasse a porta e que só abrisse quando eu batesse na porta, porque eu vi que algo realmente era estranho. Eu corri em direção onde os meus alunos desciam, meus alunos que todos lá na escola são... Eu dou aula para todos eles, desciam. E eu subi a escada, são dois lances, um lance, o outro lance, e eu encontrei alguns colegas de trabalho que estavam ali também, e falaram, ele está com faca, ele está armado, não vai. E aí eu falei, você tem aquela confusão, não vai, espera. E eu parei por alguns segundos e falei, onde está? Na terceira sala. E aí eu corri, e aí quando eu dei de frente assim, eu avistei de longe a minha companheira professora Beth, deitada no chão, e o adolescente estava fazendo os movimentos contra a professora Ana. Então, foi o momento que eu entrei dentro da sala, tentei segurá-lo, ele estava resistindo, porque batia com a professora também, e aí eu tentei imobilizar para ele ficar parado ali, para poder de fato conseguir tirar a faca. Aí a professora que estava comigo, a coordenadora Sandra que veio, eu falei, Sandra, tira a faca, tira a faca, porque a professora que estava caída, ela também puxava, ela puxava. Ela segurou ele pela perna. Ela segurou, ela puxou, ele puxou, enfim, estava uma confusão. E tira a faca, porque naquele momento, se qualquer um cai, seria muito, muito pior do que foi. Então, ela conseguiu tirar a faca, e ainda assim, quando tira a faca, a professora ainda puxa, ele cai, mas naquele momento já está sem a faca, né? Mas foi instintivo, eu acredito. Que atitude, que atitude. Olha, o que a gente vê, inclusive, quando você dá o matalhão nele, a outra professora tira a faca, tira o boné e tira a máscara. E aí vocês se surpreenderam quando vocês viram que eu era um aluno conhecido de vocês? O que você imaginava que fosse? Na verdade, quando ela retira a máscara, eu ainda estou por trás, eu não vi quem era. E sim, nesse momento, quando ela fala, você, ela diz, fala com ele você, e ele não fala nada, porque naquele momento tudo acontecendo muito, muito repentinamente, muito rápido. Depois que eu caí, que eu vi que era o nosso aluno. Você deu aula para ele? Dei, dei aula para ele. Dei, estava dando esse ano, ele voltou no decorrer do bimestre, não estava na escola. Acho que ele deve ter tido, no máximo, três ou quatro aulas, porque a aula de educação física são só duas, né? Na semana. Então, ele não teve tantas aulas desde o início do ano, mas teve aulas comigo. Quem é a Cíntia, a professora de educação física, apaixonada por esporte, foi fazer educação física, sempre gostou de dar aula, de estar no meio do esporte? Na verdade, eu, quando tinha 10 anos, a minha tia falou, vai praticar esporte. E aí, fez uma ficha de inscrição no CPUsp, né? Um projeto que tinha há muitos anos, anos atrás, 98, fez uma inscrição para praticar alguns esportes. Primeira opção, falei, futebol, coloquei o futebol. E aí, depois, segunda, basquete. E aí, eles me chamaram para praticar o basquete. Eu cheguei lá, fiquei por um tempo, treinei por um tempo, e teve um treinador, o Fernando e a Marisa, né? Que eram do BCN. E aí, foram lá, assistiram o treino e aí fizeram um convite para fazer a seletiva lá no BCN Osasco. BCN Osasco. Isso. Aí, eu fui para... Eu lembro até que na seletiva eu ficava mais no chão do que em pé. Só escorregava. Mas, eu acredito que algum potencial foi visto. E aí, eu consegui passar naquela seletiva. E aí, a partir dali, comecei a ter minha carreira no basquete. Fiz a minha categoria mirim, infantil, dois anos de infanto, dois anos de venil no Bradesco, no BCN. E depois de lá, eu saí, porque não tinha mais a categoria adulta. Saí de lá, fui jogar em Ribeirão Preto, primeiro ano de disputa do campeonato da Federação Paulista de Basquete. E aí, nós ficamos em segundo lugar nesse ano. Depois, eu fui jogar em Suzano, fui para Uberaba. Enfim, recebi um convite de bolsa de estudos da faculdade de Santana. É isso que eu passo muito até para os meus alunos. Acreditarem no esporte como uma ferramenta também de promoção, de educação, de formação como cidadão. Pessoas para agregar na sociedade. Seguir estudando. Sim, sempre. Fazer faculdade. É isso? Se possível, sim. E o esporte, principalmente, ele abre, ele dá essa oportunidade. Eu não paguei a minha faculdade enquanto estudei na Unis Santana. Bolsista? Bolsista. Ótimo. 100%. Minha bolsa foi integral lá. É importante. E aí, depois disso, comecei a trabalhar num segmento próprio e não deu muito certo. E entrei para a educação. Legal. Voltando só mais um instante para a sala de aula. Tá. Nós aqui analisamos quando a sua colega tira a faca, tira o boné e tira, vocês caem. Ele continuou resistindo ou ele se entregou ali? Ele estava balançando ainda. Ele estava balançando. E aí, eu perguntei para ele. Falei, você está sozinho? Aí, ele falou, tô. Tem mais arma? Não. Aí, a gente conseguiu levantar e foi lá para baixo, para ir em direção à sala da direção. Ele não resistiu mais. Aí, ele ficou... Bem, resistir de estar lutando ali, não. Não, ele não estava. Mas, eu não tenho o preparo que depois alguns policiais até falaram comigo, né? Na verdade, foi aquele instinto que eu acabei agindo. Por via das dúvidas, eu preferi ficar ali do lado dele até que a polícia... Quanto tempo você ficou segurando até a polícia chegar? Quanto você imagina? Não, foi só descida. O espaço que nós estávamos ali, a gente desceu, foi conduzindo ele lá. Ah, você desceu com ele segurando? Não, eu acho que não. Eu acho que eu desci com ele do meu lado já. Ou segurando, não tenho tanta certeza. Isso. Aí, ele já tinha se rendido. Não tentou fugir. Veja bem, para dizer, o que seria rendição, né? É. Estar rendido. Rendido é estar completamente dominado. Sem nenhuma reação, sem nada, vamos embora, junto. Eu não saberia... Mas também estava num clima que... Sim, estava num clima. A gente tem uma escada naquela escola. Eu não sei se aquele aluno, ele sai correndo e ele se joga. Eu não sei, poderia acontecer qualquer coisa. Ele poderia talvez... Eu não sei. Por uma questão de prevenção, eu optei por estar indo com ele até um local mais seguro e que alguém competente, de fato, para esse tipo de procedência, continuasse com ele, né? Cintia, eu tenho uma irmã professora aposentada, aula no Estado, na Prefeitura. Com muito orgulho, eu falo dos professores. E eu queria deixar um beijo especial para você, por tudo que você fez. E em dias que debocham de professores, funkeiros, fazendo comentários ridículos, como aquela menina MC Pipoquinha fez, em professores que são mal remunerados, mal aparelhados muitas vezes, desautorizados muitas vezes, porque se você chama a atenção de um aluno na sala ou na quadra e você está chamando a atenção como disciplina para que a pessoa aprenda, o pai vem no dia seguinte, põe o dedo na cara, grita. Muitas vezes os pais acabam errando. E eu falo isso no programa aqui, educação não é professor que dá. Na escola é escolaridade. É escolaridade. Quem dá educação é pai e mãe. Mas muitas vezes o professor faz isso porque ele ama, por vocação. Mas muitos pais vão lá e xingam, brigam, até agridem professores. Então, isso que aconteceu, a gente está diante de uma tragédia muito grande, mas que a gente possa tirar coisas aqui para melhorar essa relação. O respeito ao professor é fundamental, é importante. A gente tem que tirar desse momento uma conversa. Pai, fale com o seu filho. Você está sofrendo bullying? Se está sofrendo, vá à escola, converse com os professores. Ah, o teu filho não está sofrendo bullying. Pergunte se ele não está praticando bullying. Porque às vezes o pai acha que o filho é o bonzão e o seu filho não é o bonzão, não. O seu filho é um trouxão que está aplicando bullying na escola. O teu filho está provocando as pessoas, fazendo piada, agredindo. O teu filho não é o bonzão. O teu filho é o que está provocando bullying e mexendo com a cabeça das pessoas. Então, a gente tem que ter essa conversa, tem que ter essa relação e a valorização do professor. É isso, Cíntia. Tá ok, Gotino. Nós buscamos desenvolver os nossos alunos, as premissas e os valores como competências socioemocionais. É o que nós temos também a parceria com o Instituto Superação. O governo do estado de São Paulo também traz para a gente valores como empatia, respeito, valores. Nós buscamos passar isso para eles também e agregar, de fato, com o que já vem de casa. Eu posso dizer com propriedade que é um trabalho mútuo de toda uma sociedade ali junta. Se cada um fizer a sua parte, dá certo. E eu acredito na educação. E, ó, vou dizer uma coisa. Quando a gente botou no ar ontem, a primeira coisa que ele falou aqui, eu queria, quero falar com a professora, quero falar com a professora que ela está aqui. Obrigado, obrigado a todos que ajudaram aqui, a Secretaria da Educação. Você revela o time que você torce ou não? Você gosta de futebol? Gosto. Que time você torce? São Paulo. São Paulo ou futebol clube? Estamos juntos. Então, olha, se prepare porque eu vou providenciar para você, vou conversar, inclusive, com o César Filho, vou providenciar para você uma camisa autografada do São Paulo. Eu sou palmeirense, mas nessa hora não tem rivalidade, nessa hora tem, sabe o quê? Homenagem. Essa é a professora. Se eu fosse o São Paulo, levaria ela, inclusive, no próximo jogo do São Paulo, como convidado especial, porque ela é uma heroína. O que essa mulher fez foi realmente incrível. Me emociona porque, sabe qual foi a pergunta que nós fizemos hoje aqui, Cíntia? Não. Como você reagiria se você estivesse ali? Eu falei que eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu partiria, se eu ia partir para cima ou se eu ia correr, eu não sei. Como disseram alguns colegas dela, não vá, não vá. Não vá. Quando ela foi para a sala. Mas essa mulher foi lá, imobilizou esse agressor, não pensou na vida dela, pensou no próximo. E quando a gente para de pensar na gente, pensa no próximo, a gente sobe de prateleira, a gente sobe de nível do que a gente é na vida. A gente está aqui para quê? Só para pensar na gente. Egoísmo, o que eu vou comprar, o que eu vou ter, o que eu quero ser. E o próximo? Essa mulher aqui, ela deveria ser. Se você puder fazer isso na tua casa, bata palma para ela. Vou pedir aqui para o nosso estúdio. Ela merece. Sinta-se abraçada por todos nós. Obrigado. Beijo. Obrigado por você ter vindo. Deus abençoe. Essa é a Cintia. É isso, minha gente. Obrigado. Eu também sei lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.